Bom, pestana é quando usamos um único dedo para poder pressionar mais de uma corda, seja duas, três, quatro, cinco ou as seis cordas do violão ou da guitarra. E nesse primeiro exercício a gente vai começar de uma forma muito simples. Cordas soltas, apenas as duas de baixo E pressionando na casa dois, também só as duas Bom, então eu vou estar fazendo uma contagem, um, dois, três, quatro e na primeira contagem a gente toca as cordas. Um, dois, três, quatro e soltas. Dois, três, quatro e presa. Dois, três, quatro e solta. Certo? Bom, uma vez que a gente praticou esse exercício, agora vamos acrescentar o próximo passo. Vai ser assim, solta, depois presas e agora o dedo dois aqui na corda sol, de forma que dê para a gente ouvir as cordas que estão presas aqui com a pestana. Então a gente vai ter que pegar com a ponta do dedo. E também, assim que a gente pressionar o dedo dois, aqui a gente toca da corda presa para baixo. Ou seja, as três. Bom, o mesmo exercício com três formas. Soltas, presas e dedo dois. Um, dois, três, quatro e soltas. Dois, três, quatro e soltas. Dois, três, quatro e soltas. De novo, dois, três, quatro e soltas. De novo. Vamos para o terceiro passo agora, cordas soltas, pestana, dedo 2, e agora dedo 3, aqui na corda Ré. Também com a ponta, para a gente ouvir as notas que estão presas aqui embaixo. Lembrando que agora a gente toca dessa corda para baixo. Então agora vai ficar cordas soltas, cordas presas, pestana, dedo 2, e dedo 3. Contagem, 1, 2, 3, 4, e soltas. 1, 2, 3, 4, pestana, 2, 3. Soltas, pestana, dedo 2, dedo 3. Bom, agora vamos alternar da seguinte forma. Agora, cordas soltas, depois pestana, depois cordas soltas, depois pestana com dedo 2, depois dedo 3, ou seja, alternando entre as cordas soltas e cordas presas. 1, 2, 3, 4, e soltas. 1, 2, 3, 4, soltas. Bom, agora ao invés de tocar as cordas soltas, a gente pode alternar entre um acorde qualquer e as cordas presas aqui, desde a pestana com o 2 e depois com o 3. E vamos pegar aqui, por exemplo, um Lá com quinta e nona, dedo 2 e dedo 3, 1, 2, 3, 4 e... Dentro desses acordes presos, quando a gente coloca a pestana e adiciona aqui o dedo 2, aqui a gente já tem um acorde de Fá sustenido, invertido. Assim também quando acrescentamos dedo 3, também o acorde de Fá sustenido, começando pela fundamental.